filha calma filha pegou o peixe o maior de todos gente eu peguei o maior peixe de hoje gente eu peguei o maior o maior de todos o primeiro peixe que eu peguei foi o maior de todos tira ele me dá vou espelho tirar a minha filha pegou a minha promessa do papai pegou a maior gente olha que lindo tá ai meu deus rapaz do senhor jesus povo de deus meus amados irmãos aqui quem busca cumprimenta sua irmã em cristo ela em rezende amém pessoal hoje é 19 de março é o dia do meu aniversário então gente hoje é meu dia tá que todo mundo tem que fazer minhas vontade de hoje né meu bem positivo e vai ser filha gente antes que vocês perguntam quantos anos estou fazendo estou fazendo 14 anos não sim não sim gente 14 anos não como assim gente quantos anos estou fazendo 20 e 20 e meio ai 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 gente pra mim gente eu tava fazendo 14 que lá em casa compraram uma vela de 1 e uma de 4 bem assim compraram vão comprar 1 e o 4 então 14 anos tá bom não é que você tava olhando nele o contrário você foi você foi pro outro lado e olhou é o 4 antes do 1 não não é sim é sim gente 41 anos tá bom Deus abençoe vocês aí se vocês quiserem ver o conteúdo aí que eu vou gravar tá é meu presente de aniversário tá todo mundo tá todo mundo com saúde todo mundo bem ter vocês aqui comigo fazendo parte desse canal da nossa vida do nosso cotidiano é muito importante mas eu eu quis esse ano fazer algo diferente que é ir pra beira do rio tá no meio da natureza que é tudo que nós somos apaixonados e eu particularmente sou mais apaixonada em porque eu vivi a minha história minha infância minha adolescência da minha vida adulta na roça então trabalhei muito na roça vivi na roça então assim o que me encanta é o verde a natureza e o rio a água o peixe eu pescando então assim escolhemos fazer um algo em família que pudesse alegrar não só a mim mas todos nós que todos nós curtimos né então vocês vão ficar aí com o nosso conteúdo aí com as nossas pescarias eu espero que vocês gostem pessoal é feito com muito amor com muito carinho tô compartilhando com vocês é o nosso dia tá bom um abraço ficam todos é com deus e assiste aí pessoal até o final curte comenta compartilha pra quem não é inscrito no canal pra quem não é inscrito no canal te convidar a se inscrever aí pra tá apoiando esse canal tá bom deus abençoe e bora lá pro nosso conteúdo bom nós estamos chegando pessoal o berá pro clube nós não vamos pro clube porque nós vamos só ficar na parte de pescaria vou mostrar aqui pra vocês a entrada aqui pessoal não dá pra gravar eu tentei mostrar ali em cima pessoal onde vocês estão vendo que é cozinhado é a área de camping acampamento tem tudo aqui dentro pessoal pra quem tá aqui da nossa região que tá inscrito aí no canal se não curte uma piscina não sei o que não sei o que eu também não a quadra tem quadra na verdade aqui pra mim é o é a pescaria mesmo que é divisa com o rio que divisa o estado de são paulo com minas gerais né tá vendo vamos descer ele rapidinho só pra ver aqui a gente vê pessoal ai que linda essa planta trepadeira aqui lá em cima no coqueiro gente eu só vim aqui de cima pra vocês poderem ver tá como que é aqui olha só isso aqui é a piscina daqui tá bem tá sendo limpa agora né ela agora que ela tá sendo limpa ainda ela é enorme gente muito grande tobogã pra lá tem a piscina de criança é ó lá no fundo já tá vendo rio tá vendo ó os quiosques ali embaixo aqui a área adulta tem mais ali tem parquinho infantil com as crianças mas abre mais tarde então é isso aí pessoal bom espero que vocês gostem eu não vou tá nada disso aqui mais nas pescaria mesmo como eu falei eu queria um dia diferente eu queria um dia no meio ambiente no meio da natureza aqui tem de tudo um pouco pra gente poder passar um dia em família né e detalhe aqui a gente apaga a entrada tá você traz todas as coisas pode trazer todas as coisas de casa precisa comprar eu preciso eu vou descer a pé né não é muito longe eu ia descer irmão mas o fogo vai dar muita volta ainda vou descer de cá olha que lindo tô indo perto daquela figueira lá embaixo lá nossa a primeira nossa que já tá lotado tem mais uma piscina aqui né que é onde você falou que é longe não sei o que que tá tendo aí será não sei tá lotado aqui gente olha o tamanho dessa raiz olha aqui desce tudo vai pra tudo quanto é lado vou desligar pessoal que tem uma música ali não tá na pressa afinal pescar é um gol com paciência né é como disse o pai se não vai tropeçar a minha coisa aqui não gente o lugar quer cair vou ter que fazer assim deixa esse cabelo todo atrapalhado será que eu vou ter sorte pessoal é é o marido tá com o pessoal já me zoou aí o pessoal já me zoou gente mas aqui do lado nós temos um pescador mirim tá já pegou o peixe aqui já dois duas crianças agora tem a Beatriz também né filha iam e aí olha eu achei que aquele nome de grande tava era uma varinha maior parece que a maior delas é é eu vim cortar ela O que é o marão? O marão é o que você não é que gosta. O marão é o que você não é que gosta. Oi? Não, você não vai fazer isso não, filho. O que? O que a rata aprontando? Eu abaixava o peixe. Ele ac例ava o carnaval. A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, que lindo Vou filmar ele de pé Pessoal, olha aí, gente Peguei um CDzinho aqui, é pra cu, né Olha que bonitinho, gente Pessoal, vou mostrar pra vocês, ó Olha que lindo Eu quero pegar o primeiro Ah, que bonitinho O seu maiorzinho, humilhou, hein Mostra aí Ó, peraí, peraí Filha, calma Filha, pegou Nossa, enorme Pessoal, vou pescar aqui pra vocês Ai, não consegui jogar num lugar que é pra jogar Vou jogar aqui, ó Vou pescar porque eu tô só pegando E eu não tô filmando, tá Ficou, a linha ficou errada ali, gente Peraí Ali ainda continua errada Olha lá Uh, lasqueira Traíra Tá brincando Gente, vocês pegaram o fio Peguei uma traíra, olha isso Peguei uma linha Oi, filho Seu anzol Olha, tá até Ó Pegou Caramba Aí, gente Aqui, desse aqui eu tô pegando uma atrás do outro, gente Fazer uma bela de uma sardinha Agora meu sogro fazia Se cair lá dentro, se não Agora acabou Acabou o meu problema Obrigado, viu Ela tem cor de metal, amor, normal Olha lá, o sistema Tô afim Tô afim de ficar sem dedo, nada Ah não, Fiotinho Faz comigo, não Aqui, ó Fernando, põe isso aqui Ai, meu Deus Vem aqui, Fiotinho Será que se pôr isso aqui no anzol Pega de cupunaré Esse aqui Põe isso aqui pra mim, no meu Posso pôr aqui o pequenininho, então? Posso pôr aqui dentro? Põe ele na água pra ele não morrer Até ele embarar Ó, vou pôr Vai ter que achar aí É bom e é vivo, viu Então, por isso mesmo que eu quero Olha lá, ó Eu quero que eles ali, ó É um peixe vivo aí Agora pode ver o Tucula, viu Ô gente, eu vou pescar Vocês querem que eu peça Um piotinho de peixe pra vocês Pôr no anzol? Sim É bom, hein É bocarra Eu tô pegando muito é bocarrinho Vou um atrás do outro Nossa, esse peixe aqui é bom Vai ser, eu achei que era Tocunaré, é bocarra É do primeiro que eu peguei Vou pescar aqui na bordinha Aqui bem na beiradinha Acho que o meu, acho que a minha Negócio não tá nem moço Gente, eu tô pescando aqui na beiradinha Que eu tô tentando pegar os peixes pequenos Pra fazer de isca viva É Pescar Tucunaré Esqueci como é que o Bremio chama Tucunaré Aqui, ó Você quer um pra pôr no anzol? Eu quero Aqui, ó Bom, será que não Eu tô com um pedaço de peixe, né Vem aqui, pessoal Ah, enxaga ele aí Sujou, aí que chateado Não, enxaga o bambu Nossa, tamanho ideal, viu Eu vou pescar aqui na bordinha Esses anzolzinhos aqui É bom pra pescar isso Aí vira isca aqui Isca viva Ainda vou pescar aqui, pessoal Na beiradinha Pra pegar os filhotinhos Ou você põe no chão Ou você segura com a mão Na hora que eu pescar um grande Eu filmo pra gente Os filhotinhos sumiram O sol suami E os filhotinhos somem juntos Que isso, gente? Pescar é isso aí Tem que ter boa Tá aí, viu É, ele é pequeno Dá pra se atrair Eu não mordei sua mão Nossa, eu até esqueci de estranho Ai, agora você quer que eu pegue ela aqui Era bom Era bom pra se atrair Num saco de peixe Ali dentro é um perigo A gente esquece Põe a mão Ela senta o dente Ela é pequena Mas tem boca grande É 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 Normalmente eu ponho No No lombinho Em cima É É É É É É É Sério É É Porque eles vão tentar nadar Já tá puxando Olha Peguei um peixe Paulinho Piapau Pra pescar me avisa Ai, estão soltando Parei já Porque o peixe caiu Olha Peguei tudo lá na área Sou dessa Eu falei isso pro meu marido Lá em cima Falei bem Onde tem um pequenininho Tem os grandes Ah, só fiote Vai pescando Qual hora o grande aparece Quase terminando de me pausar Amor Não Não fale não Tá gravando E tá bem firme O celular Não vai cair Fica tranquilo Tranquilo Não vai ficar tranquilo É você Se acontecer As minhas Percebeu Aí Tem que ser favore Tá na sua frente Amor Mas a gente não pode ficar Você tá Você tá no é de hoje Não, não me previne não Deixa eu pescar Deixa eu filmar Gente Aconteceu um acidente Aqui com meu telefone Mas aqui é no meu colo Deu um capotinho aqui no celular O homem tá brabo Pega a toalha pra mim Que tá dentro do coisa Gente, eu vou filmar mais um pouco Porque o homem já falou que vai cair A pessoa quando A língua tem poder Se você profetiza benção Vai te trazer benção Se você profetiza desgraça Vai te trazer desgraça É isso que eu tô falando Olha o ventinho de chuva aí Olha pra você ver Se é ventinho que vai chover Vou ver que aqui dá peixe grande É, então Traíra Grande Trairão Ah, é Sei Só pegou o ziz Mas você vai pegar o grande Antigamente Nós pescavamos aqui Eu pegava muito aqui Era mandi Mandi dava demais aqui Mas parece que não tá dando mandi Não peguei nenhum ainda Eu não quero que você deixe aí Olha, no passado Eu também não peguei mandi Não Quem pegava antiga Ué, então Aí eu não vi Mandi Que era praga Nesse rio aqui Oi Isso é no passado É, alguns anos atrás Quando eu pescava Na época eu pescava Com meu sogro Nunca sou Zé A natureza O tempo pra cá mudou muito O senhor não conheceu O meu sogro não? O que é o sogro da senhora? É, Zé Afonso Hein? Zé Afonso Zé Afonso? É Zé do Confrei Conhecido como Zé do Confrei Zé do Confrei É isso que eu lembrei Ah, não Ele era muito conhecido Aqui nessa região Aqui no caos Pescava demais A vida dele A vida dele era pescaria Era feliz, hein? Nossa, esse era É dourado Isso aí Eita, hein? Bonito, hein? Tá por um fio, gente É dourado Nossa, tô tentando Pega ele aqui Mas tá difícil Dourado É dourado É dourado, não É dourado Dourado, mu É dourado Gente Gente, esse é o caô Henrique Caô, quantos aninhos você tem? Seis Seis aninhos, gente Olha o tamanho do peixe Que ele pegou Olha aí Profissional Uau Nós vamos ver A quantidade de peixe Que nós pegamos Tá? Começou a chover Enquanto estia Um Dois Três Quatro Cinco Seis Dezessete 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 Oito Dezenove Dinte Ne uk 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 59, 60, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67 peixes, gente, 8, 4, que começou de querer chover, aí nós paramos, tá vendo? Olha, Beatriz, dá pausa aqui no vídeo pra mim O sol já tá no caído à noite, tá? Eu vou... Deixa eu pegar mais alguma coisa aqui, ó Já tá bem escuro, tá? Ó, se pegar mais alguma coisa Eu gravo e mostro aí pra vocês Deixa no vídeo, mas agora A gente encerra aqui, tá? E tem música aqui, não dá pra ficar gravando Por causa de fundos musicais Às vezes vai atrapalhar até esse vídeo, tá? Mas é isso aí Bom, pessoal Agora é hora de limpar os peixes que pegou, gente Eu... Eu achei que sequer tocando arebo, cara, tá? É... Eu peguei uma mini trezinha, gente Ó Minha filha O peixe desse aqui, que é o maior Quem pegou foi minha filha É esse aqui, filho Esse é o maior, tá vendo? O segundo maior foi meu marido O resto Foi eu, gente Mas dá um desconto, gente Porque eu peguei mais de 50 Mais de 50 peixinhos Aí eu peguei um tal de... Como é que chama? Isso aqui? Foi lá no Beatriz É... Não, fiquei naquele... Porquinho Porquinho Eu vou achar o porquinho Gente, eu vou achar o porquinho Esse é o porquinho, gente Gordo Não cabe um tem gordo Um peixe gordo É isso, não É porquinho Cadê o grandinho do porquinho? Ó Olha aqui, gente Ele maior Olha o tanto que isso é gordo Ó Meu Deus Agora eu vou limpar, pessoal Pessoal, essa foi a nossa pescaria Valeu muito a pena O dia foi muito divertido Foi pra mim O meu melhor aniversário De 41 anos de vida Com a graça de Deus Foi muito bom Fiz o que eu amo E do lado as pessoas Que eu amo muito E que me amam também Pessoal, ó Deu mais ou menos uns 2 quilos e pouco E lembrando que não tá tudo aqui, gente Tinha um jovenzinho lá que Muito simpático, 12 anos E tinha pegado muito o porco Que eu fiz uma fieira e dei pra ele Vai até ficar no canal E o short da fieira de peixe Que eu dei pra ele Entendeu? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Não esquece de curtir, comentar e compartilhar E pra quem não é inscrito Se inscreva no canal Uma curiosidade aí pra vocês Tô limpando o peixe Peguei o maior primeiro Aí tirei isso aqui, gente Vocês conhecem? Pessoal, quando nós era criança O pessoal falava que Você tinha engolido isso aqui Pra aprender a nadar E o sonho de querer nadar Então todo peixe que nós pescara Eu não engolio isso aqui Principalmente lambari Aí, ó Nós nunca aprendemos a nadar Olha pra você ver E eu cansei de engolir, tá, gente? Olha pra você ver Deixa aí nos comentários Se você conhece isso aqui Olha o coisinho do sangue dele ali Bom, pessoal Esse foi o nosso dia de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Muito obrigado Pra quem assistiu até aqui Que as bênçãos do Senhor Se derramam sobre você Sobre toda a sua família Amém? Muito obrigado Um beijo Até a próxima Se Deus quiser Manda beijo, filha Manda um tchau, Lu Meu motorista particular É muito concentrado, tá, gente?